Agora aqui, você vai ter que esticar aqui a linha. Você pode usar um prego, uma talbinha, tem várias invenções. Nesse momento, eu procurei aqui um prego, não tem prego aqui no momento. Eu vou fazer assim, eu achei ali no terreno uma colher, uma colher velha jogada que estava dentro do barranco. Aí eu vou usar aqui. Isso aqui, gente, não é uma invenção não, foi o que eu encontrei aqui de mais rápido no momento. Então eu vou usar aqui essa colher. No momento foi o que eu achei de mais rápido para mim usar, foi essa colher. Então eu vou usar o correto e deixar certinho aqui. Que pena que não tem outra colher lá para o outro lado. Aqui eu posso muito bem fazer assim. Eu posso pôr um bloco, a gente usa muito. Olha só aqui. Então eu vou trazer esse bloco mais para cá um pouquinho. E eu vou enrolar aqui. Enrolar bastante, porque se eu pôr aqui por baixo. Aí aqui, no que eu coloquei a linha aqui por baixo, é só vir aqui. Certinho aqui. Pronto, estiquei aqui. Então o bloco vai ficar legal aqui. Então ficou alinhadinho. Então aqui agora é só a gente colocar os nossos tijolos. É assim que a gente trabalha, viu? Bom, aqui agora é só a gente dar continuação à nossa parede. Aqui tem que ser a massa bem firme, porque o bloco de baixo está molhado. O de cima está enxuto, mas a gente tem que ter muito cuidado com a massa. Pronto, você vê que eu coloquei bastante massa. Para ficar um pouco mais alta. Então eu vou vir aqui. Se a primeira fileira ficar irregular, na próxima a gente vai regulando. Agora aqui, você pode pôr isso aqui e pôr aqui dentro aqui. Aqui é muito importante esse tijolo, que você faça assim, legal. E você vibrar bem aqui, aí você faz isso aqui. Isso é muito importante, vibrar bem. A massa vai transbordar. E você vai fazer isso aqui. Só o chapito sair e rebocar. Agora aqui é só seguir em frente, ó. Não tem problema. Essa massa vai cair no chão, que depois você raspa. Esses blocos, eles são perfurados. Para ficar um espaço, para não ficar muito pesado. E também economizar material. Lembrando, isso aqui não é bloco estrutural, não. É por isso que ele vem com essa base. Ela não vem aberta. Que é para aguentar a massa em cima. Tijolo estrutural, ele vem furado. Que é outro sistema de assentamento. Então isso aqui é um pouco diferente, viu? Aqui você... Sempre deixa aqui, ó. A linha do mesmo jeito. Essa linha você não vai deixar encostar. Se você encostar a linha aqui, no próximo vai entortar. Então todos tem que passar a folha de papel. Caso fique um pouco baixo e você queira nivelar com o outro, você vai retirar esse bloco e vai pôr mais massa. Aqui você raspa aqui. Do outro lado, eu já estou fazendo isso aqui, ó. Como é... Como é bloco de cimento, eu já estou rebocando, ó. Com a massa, com impermeabilizante. Para não dar umidade para cá, ó. Com essa massinha aqui, eu faço isso aqui, ó. Viu? Todinha assim, ó. E aí E aí E aí E aí Esse murinho aqui É um murinho só para sustentar Alguma terrinha que cair lá de cima Não vai ter nenhum valor estrutural para casa não Por isso que está sem coluna Agora aqui eu vou retirar a linha Vou pegar uma massa um pouco mais molinha Para a gente fazer esse trabalho aqui Vou pegar uma massa um pouco mais molinha Para eu fazer isso aqui Para ficar mais fácil aqui de fazer esse travamento aqui Tem que ser uma massa um pouco mais molinha Aqui fica um centímetro De espaço Para você fazer isso aqui Vibrou bem Isso aqui é a segurança da parede Está aqui Isso aqui Olha só Aqui no que você vai vibrar bem aqui Ela vai transbordar aqui Não é necessário fazer isso Mas tem pessoas que gostam Para ficar bonitinha Que depois vai o reboco Aqui Procura uma massinha molinha aqui Enquanto molinha aqui Melhor Para fazer esse trabalho aqui Aí você vai vir aqui Certinho aqui No que você vai colocar aqui Ela vai Vai cair Sem dar muito trabalho Aí você encheu aqui Que nem eu falei Não é necessário que transborde Para fora O tijolo ficou travadinho aqui Legal Isso aqui pode ficar assim Quando vier o reboco Vai A massa do reboco vai entrar aqui dentro E vai travar Então você vai vir aqui Vai pôr a massa aqui Encheu aqui Já está legal Não precisa Preencher isso aqui Não tem necessidade Só que tem patrão Que exige que você Deixe assim Olha só Certinho aqui Para ficar bonitinho Às vezes ele faz o muro Não tem Prano para rebocar tão cedo Então ele prefere Que você faça assim Às vezes ele não vai nem rebocar Vai só chapiscar Então Aí você fazendo assim Fica mais bonito E aqui eu posso usar Uma massa mais fina E Um pouco mais molinha Porque Esse tijolo aqui Agora está enxuto E Está retinho Inclusive eu posso até fazer Um reguinho aqui no meio Para Economizar a massa Aquela primeira Eu usei um pouco Mais grossa a massa Por quê? Porque eu tinha que alinhar Aqui a minha parede Lembrando As irregularidades Desse tijolo aqui Você vai ter que Tirar aqui Tirar aqui na massa Aí aqui Eu vou fazer Esse trabalho aqui Olha só Encostei aqui Legal Vou Alinhar aqui Esse murinho aqui É só para segurar A água Que A terrinha A laminha Que desce Do barranco Mais nada Pronto Está retinho aqui Isso é importante Agora aqui Também é importante Por o nível Então eu vou Bater aqui Para chegar aqui No nível Certinho Esse aqui Não está bem No nível não Mas é importante Porque o bloco É irregular Mas se for um bloco Certinho Você põe no nível O importante É que a sua parede Fique retinha Aí Você vai usar Aqui o prumo Veja bem Então o prumo Você não vai usar Para cá Você vai usar Para a parte Debaixo De onde você usou Da primeira vez Ok Pronto Já ficou Fantástico Está certinho O prumo Eu gosto Eu gosto De usar Um prumo Maior Aqui Eu não estou Com um prumo Maior Eu gosto De usar Um prumo Maior Porque ele Pega mais No tijolo Então um prumo Maior Ele é bem Melhor De você Trabalhar Com ele Hoje então Meus amigos E minhas Amigas Ficamos por aqui Com mais essa aula Do canal José Maria Lima Caso você Está nesse vídeo Já é pedreiro Já sabe Compartilhe Esse vídeo Deixe o seu like Deixe o seu comentário Assim você Vai fortalecer O canal E vai dar a oportunidade De mais pessoas Que não sabem fazer Ter essa vídeo aula Um forte abraço E nesse momento Eu vou deixar aqui Vai ficar um quadradinho Você toca nesse quadrado Que você vai assistir Uma vídeo aula De 50 minutos 59 minutos E 18 segundos De aula De uma escada Preparei Uma aula especial Para vocês Então toca aqui gente E vamos para o próximo vídeo Foi Tchau Um abraço E não esquece De deixar lá o seu comentário Tchau Tchau Minha gente Fui Tchau Tchau